Salve, salve rapaziada, aqui eu tô falando do El Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é de BloxFruit O script vai estar aqui na descrição junto com os tutoriais na playlist Caso você não saiba nem pagar o script ou usar ele aqui no celular, ok? E muito obrigado aos dois membros aí, Muro do GMR e HR Cheatado, tamo junto Se você quiser se tornar um membro aqui na descrição Ao executar o script, ele vai aparecer isso bem daqui ó, Mama Hub, beleza? Primeiro antes eu tenho que dar uns avisos aqui né, como vocês podem ver eu tô no celular Porque o ByFront lançou pra PC né, ou seja, não tem nenhum executor aí funcionando E aquele Bypass lá que eu trouxe parou de funcionar infelizmente né Agora só dá pra usar no celular, se você é de PC eu recomendo você usar num emulador Por exemplo, BlueStakes ou MSI e tal, BlueStakes eu acho que é melhor tá E vamos lá, quando você executar aqui, desculpa aí se o vídeo estiver feio Porque é o que tem pra hoje, tá ligado? E aí vai carregar isso daqui, Mama Hub, ele é gigante, como vocês podem ver é muito grande Só que tem esse Mzinho aqui, é esse que você quer abrir e fechar né Por mim eles fazem uma GOI responsiva né, que aí vai de acordo com o tamanho da tela, enfim Quando ele carregar vai pra esse daqui, tem muitas funções, beleza? Então eu vou tá explicando aqui bem rapidinho e vamos nessa Esse general pra você farmar tudo do jogo, tudo que você quiser farmar, tem aqui É, ter tudo não, aí depende Aí você vai selecionar aqui né, o seu modo, se você quiser farmar level rápido ou sem quest Eu quero farmar aqui o rápido, aí eu vou fast, liga aqui o Start Out Farm Seleciona aqui o, aonde eu vou ficar no bicho né, esse daqui tanto faz, qualquer um A arma, que é a minha Black Lag, ele vai começar a farmar o level pra você, tá? Como não tem nenhum bicho spawnado, ele ainda não matou Mas quando spawnar, ele vai bater nele Aí ó, ligou aqui, spawnou esses bichos aqui né, os gladiadores Aí, apareceu, e vou ligar aqui o Start Out Farm, aí eu vou tirar esse bagulho da tela né E como vocês podem ver, ele vai matar os bichos aqui, ok? Ó, belezura mano, e vai continuar farmando pra mim aí até acabar Aí aqui pra baixo tem como você farmar boss, você vai selecionar o boss que você quer, por exemplo Esse Magma Admirror, selecionei ele, vou ligar aqui o Out Farm Boss, ele vai lá pra mim farmar o boss Aí tem como farmar aqui a quest do boss, como farmar todos os bosses Tem como farmar, por exemplo, o Katakuri, aí você liga aqui, ele vai farmar os 500 E vai farmar ele também Aí nos ossos, isso daqui é do Cigo do Mar né, se você quiser farmar osso Tem como farmar maestria, que é basicamente quando o bicho chegar a 20% de vida Ele vai usar a skill aí da sua maestria né, sei lá, de arma ou de fruta E ele vai farmar maestria aí pra você Tem como farmar Elite Hunter também ó, aí ele liga aqui Tem como farmar os óculos do Swann Tem um monte de item aqui, raça V2 Tem óculos da serpente Tem como farmar Mireille Island, que isso daqui é da raça V4 Ó, aqui no celular tem ó Tem como você farmar a ilha da Mireille Tem como você farmar aqui o templo Que aqui já é da raça V4 mesmo Aí tem os três teleportes né, pro templo do tempo Pra alavanca e pro enciente Que eu não sei onde é né, mas você tem que tá no tempo Deve ser aquele cara lá que muda o auto farm Aí tem um negócio aqui que deve ser pra ligar né O auto quest Mas tá em Indonésio Que tá em tailandês velho, what the fuck E aqui na configuração da maestria né Pra quantos por cento de vida que ele vai chegar E ele vai usar as skills aqui que você selecionar Whitescreen mano, é muito bom Porque isso daqui ainda mais no celular é melhor ainda né Aí você liga isso daqui e ele vai usar quase nada do jogo tá Isso daqui é bom quando você ligar com o auto farm né Você vem aqui em cima, liga o auto farm Ele vai parar aí Aí o seu celular não vai ficar muito lagado Porque vai ficar branco Você só não vai conseguir jogar beleza Liga o bring mob Eu ligo, tá desligado aqui Aí vai de tu Aí tem dois tipos, o normal que eu deixo o normal E o um que deve ser o mais arriscado né Que ele junta muito de longe O anti-fk é bom ligar A distância do auto farm E aqui tem os fast attack né Eu gosto de deixar o normal, o super Toma cuidado que tem x chance de kick Tem como deixar os mobs invisíveis Já que você não vai farmar eles mesmo Eu deixo invisível né Aí aqui tem outros tipos de auto farm Por exemplo, material, baú Tem como farmar observação Tem como farmar as espadas ou itens ó Xou o guitar, encantamento do haki E arrangou com a última ali Agora vindo aqui nos status É pra você farmar status né Eu tenho 12, já aparece aqui E eu quero botar tudo em melee defesa E devil fruit Aí eu vou botar aqui Melee defesa e devil fruit Aí meus pontos vai tudo pra isso e dá lá Aqui no fake eu ignoro que é fake Né, obviamente E no combate que você quiser farmar algum player né Você vai selecionar aqui o nick dele Dá refresh Tem como ver o que ele tá fazendo Tem como teleportar pra ele Ó, vou teleportar lá E tem como você farmar ele Isso daqui é pra celular muda, por exemplo Tem dois né Que é o de melee Que é normal e de gun Aí você seleciona aí Tem como habilitar o pvp Modo seguro Que a sua vida ia descer muito Ele teleporta você pra um lugar seguro Respawn Ele vai respawnar você Ou farmar bounty aqui também tá Se quiser farmar bounty Ele farma todo mundo do servidor Ele para Ou hop que ele farma todo mundo do servidor E troca de servidor E olha aí Como vocês podem ver Me teleportou aqui pra ele Aí se eu quiser bater nele Eu acho que nem dá Não tem um level É Passando aqui no teleporte É o teleporte em si Ó, eu já liguei aqui o bypass TP Você vai selecionar aqui O que você quer teleportar Tem tudo né Entre os três mares O primeiro, o segundo e o terceiro Tem como teleportar entre ilhas É os dois tipos né O primeiro é o twin Que é como vocês viram Como eu teleportei pro player E aqui o island bypass Que é tipo instantâneo Tá Esse bypass Toma cuidado Porque pode ser que seja Ó, bypass TP É um pouco detectável Na dungeon Se quiser farmar dungeon Né Você vai selecionar aqui Auto farm dungeon Ligo o que o aura Eu ligo o que aqui mano Que o aura Auto next island Seleciona o chip da minha raid Bota aqui auto select dungeon Aí eu compro aqui o chip E aqui embaixo tem ó O auto start raid Que aí eu seleciono ele E ele farma raid pra mim É mano Filé Aí vindo aqui no shop Se quiser farmar algum item né Você clica aqui no item Ele vai comprar Mas eu quero que sei lá mano Nossa senhora É muito caro véi Tem aqui todos os estilos de lutas Tem as espadas Tem as armas E ali tem os ossos Ou os status né Tem acessório aqui também Por exemplo Essa capa preta é 50 mil Só que eu acho que é no segundo mar né Mas se eu clicar aqui ó Era pra ele comprar pra mim Aí tem todos os itens do servidor rapaziada É só vocês clicar e ele vai comprar Aqui no Dave Fruit É a função muito boa do script Cuidado com essa função Você vai selecionar a fruta que você quer E tem o auto buy né Quando tiver na loja ele vai comprar O auto eat fruit É se você conseguir ela no mapa Ou dropada né A fruta que você selecionar aqui Ele já vai comer Aí você bota aqui o auto eat Aí o auto eat fruit hop Ele vai ficar trocando de servidor Até achar a fruta que você quer tanto Entendeu Aqui no random fruit Tem como você comprar a fruta aleatória Só que Ai comprei Nossa comprei aquilo Que horror E o auto drop fruit Vai se embora aquilo Vai Aí ele vai dropar pra você O auto store que ele guarda aí no No seu baú né No seu inventário No grab fruit Que é a última função aqui Ele vai tentar pegar Todas as frutas do jogo né Todas as frutas que tiver Dropada aí no servidor Ele vai tentar pegar ali Ó liguei aqui Só que não tem nenhuma no servidor Aqui no misc game Eu gosto de botar esse Reden all codes Que ele vai pegar todos os códigos Que tem Só que isso daqui ó Já peguei ó Duas vezes ele me dá XP Esse selected code Se eu não me engano Isso daqui ele dá Reset status tá Eu ativo aqui Energia infinita Habilidade infinita Range da observação Infinite gap Pro infinitesoro É o infinitesoro No celular fica muito lagado No pc ele dá uma travada Mas ó Como vocês podem ver A habilidade infinita Mas ó Infinitamente mano Aqui no highlight Sei lá Não Se quiser deixar nada na tela É bom né Tem como mostrar o chat desabilitado Eu aqui Tiro o leadboard Boto o highlight mode Se o seu quiser farmar né Que ele tira tudo da tela Tem como botar os gráficos Que olha Só ficou horrível X-ray Que mano Nossa senhora Pra que eu ativei isso Já é lagado no pc Imagina no celular né Não usa isso Rainbow hack É visual Esse rainbow Os dois aqui É visuais No miscelâneos Eu boto auto-rediões Se eu bugar né Tem como remover a lava Aqui também Invisível É um pouco lagado Aí tem como remover o invisível Que ele remove você invisível né Builder big Caetan Esse daqui é pra você entrar Em outro servidor Desbloquear o FPS Ou teleporte tu Aí você ó Clica e ele teleporta você Onde tá No celular é útil Só que toma cuidado também Aí remove o fog Se você quiser remover o fog Do jogo Pense no celular Não funciona E o auto-click aí Caso o seu auto-farm Não esteja batendo no bicho né Aí você bota o auto-click E ele deixa clicando aí Pra você automaticamente Por mim mano Naqueles scripts de King Lex Devia ter esse auto-click aqui Porque Oh meu Deus do céu Viu Meu Deus do céu E bom rapaziada É isso tá Funcionando perfeitamente Mama hub Vou ligar aqui O auto-farm level E eu vou continuar faremando Beleza É nóis Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui